Seguinte, meu povo, vamos falar agora sobre um caso impressionante de uma criança de 8 anos que ela morreu após invadir um carro, invadir uma escola. Que história é essa, Valdelúcio? Tu viu, Erlã? Além dessa criança, outras também, que acabou falecendo, outras também ficaram feridas. O caso que vem da Inglaterra, aconteceu próximo a uma escola infantil. Outras seis crianças e também dois adultos ficaram feridos nessa colisão de um carro com um muro dessa escola de ensino básico, no sudoeste de Londres. A condutora do veículo, uma mulher de 40 anos, foi detida por suspeita de conduta perigosa que causou a morte, infelizmente, dessa criança e deixou outras seis feridas. Inclusive, imagens capturadas por um helicóptero mostraram ali realmente o carro dessa mulher com a parte frontal danificada, bem no jardim da escola, onde haviam várias mesas. O carro acabou colidindo aí nesse muro, deixando essa menina de oito anos morta. O veículo, inclusive, colidiu com essa escola que fica um prédio separado usado para ensinar as crianças, ou seja, bem próximo ali das salas, onde outras crianças também estavam no momento, poderia vir a causar uma tragédia ainda maior. Um morador, que tem uma residência bem próxima da escola, disse que a mulher havia sofrido uma convulsão antes do acidente e acredita-se que a motorista estava ali saindo, né, após tomar um pouco da consciência, o que não é recomendado. Esse caso traz à tona essa discussão de que, ao sentir qualquer tipo de sintoma, que você não esteja em sua 100% confiança, não esteja 100% na sua sanidade ali, também com sua saúde totalmente estabelecida, não deve se pegar no volante, na direção, seguir no veículo, qualquer tipo de veículo, porque pode, sim, causar assentos como esse, podem vir a tirar a vida de pessoas inocentes, né, então a sua atitude também no volante é importante, né, um ato de responsabilidade, de cidadania, né, de pensar não só em você, mas no próximo. De repente, o ideal era ligar realmente para um serviço de emergência, para uma ambulância, para que pudesse passar por um exame, né, para uma bateria de exames, para que pudesse, sim, constatar que não teria perigo, né, não ofereceria perigo para outras pessoas. O fato é que a polícia agora, da Inglaterra, vai investigar esse caso, saber se realmente essa mulher passou por um momento de convulsão, algum problema de saúde no momento, e acabou perdendo o controle aí do veículo que invadiu essa escola infantil. Uma tragédia, realmente, e a gente lamenta. Uma tragédia sem precedentes, realmente. Bem, a gente segue acompanhando aí, assim, a gente, muita gente achava que era um atentado, né, alguma coisa, mas na verdade, a amaturista acabou passando mal, então foi realmente uma fatalidade, um acidente. Bem...